Ah, oh, Tosé, não sejas cortes. Oh, 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 eu não sou cortes. Tu é que és um mal agradecido. Já me arranjaste um caldinho todo do tamanho com a Anabella. Não, não contes comigo. É pá, eu não sei mais o que é que é que eu te fazer para agradar a Dourzinhas. Eu até me rebaixei todo. Fui lá à praça ter com o Gru. Levei-lhe um folar que eu já tive vontade para lhe enfiar. Pronto, tu percebes. Ela continua a esquerda comigo. Eu não sei. Não, 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 não. Não, não, eu não te posso ajudar. Não posso ajudar. Olha lá, tem-se que a Anabella descobre. Ela é amiga da Maria dos Douros. Já te esqueceste, o quê? Tu isso me ajudás em segredo. Só preciso de um conselho, pá. Só preciso de um conselho. Ai, Mau, só precisa de um conselho. Oh, mas sei lá, leva-a a dar um passeio, não é? Mas realmente eu... Eu nunca mais a levei ao Sameiro. Tu querias reconquistar dourzinhas com rezas, era isso? O poema dos limões não resultou. Nada resulta, também. Não resulta porque tu também não faz as coisas como deve ser. E o que é que é fazer as coisas como deve ser, Tosé? É enrolar-me todo num lençol e ir para o meio da praça para imitar o Gru? Não, isso também não. Pois? Bom, o senhor ainda leva-me uma coisa. Às vezes as coisas simples fazem milagres, homem. Que conta é a atitude. Claro. Olha, e quando vais com ela no carro, tens que olhar para ela, em vez de estar sempre a falar no teu filho, tu perdes muito tempo sempre a falar do teu filho, não é? Estás sempre a falar do teu filho, teu filho isto, teu filho aquilo. Pronto, é o vosso filho. Mas tens que olhar para ela também. Sorrisinho na cara, mostinha. O tempo vai esperar de ter-se por aí de ter-se por aí